Hospital, vamos, vai, 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 vamos, dá o pinguei, porque eu nunca lembro onde é, tá, já vi Tem uma casadinha ali pra gente Bulei Ô desgraçado Ai, meu trapis bagou Que susto do caralho Ah, mentira, eu botei, eu morri no soco pro amigo dele, eu deitei um e morri pro amigo Ai, que onda Mano, tava nem na beira ali não, o moleque veio jogando Não, o maluco mandou, mano, eu vou te falar, se você visse o que eu vi, Lips, a jogada do maluco de helicóptero foi linda, velho, foi linda Ele veio na beirinha, só a hélice passando Sim, a hélice me lambeu ali e já me deitou, já me deitou Vou matar outro amigo dele e morrer na coronhada Irro de puta Vou nascer na Natasha Indo na direção do inimigo Indo na direção do inimigo Vai na luperta? Tô indo na luperta Eu fiquei com preguiça, mano, comecei a ver sobrenatural Tô com preguiçaça de ver a segunda parte Nossa, eu comecei o primeiro episódio, aquele draminha do cara fugindo com o filho dele Puta, aí eu te falei que eu odiei aquele final, né Eu tomei até rage porque eu falei que eu não gostei do final do lupan, mas eu não gostei, velho Eu peguei guiça, cara Caramba, esse cara Olha o cara do seu lado aí, verde, Lips Colado em você, Lips, colado em você Sabendo Atropelado Obrigado Vamos, cachota Quero tirar preguinho nos meninos Não vem nessa não, não vem nessa não Ai, o cara é ruim O cara é ruim Cadê o cara, burro? Deitei ainda, muito ruim Tá deitado na loja, mano, exatamente na loja Meu Deus do céu Matei, matei As aulas Give me your money Opa, vim só saltar, hein Ó, vou jogar pra cá, hein Vou jogar no meio das casas aqui, ó Tá Caixa de armamento aliada a caminho Tudo bem, pregadeira Vou morrer agora Posso ir em algum lugar Foi em cima do prédio? Em cima do prédio, em cima do prédio Em cima do prédio, em cima do prédio Relax Caralho Não, eu não escuto, eu peguei a carne, velho Que bosta Vai, vamos nesses caras aí Vai, vai, vai Vamos pegar esses caras Porque eu queria arminha de prédio Na frente Que que foi? Mata esses caras aí, pegar dinheiro e comprar outra caixa Tem isso aqui na frente, ó Virando direitinho a nossa Aonde, Lips? Nossa, aqui no Cadê? Esse? Ah, não era esse Sem shield Um passou mais pra esquerda Derrubei um Derrubei o do outro lado da rua Eu derrubei Matou muito na merda Falta um só Falta só esse outro lado da esquerda da rua O da esquerda da rua eu peguei, hein Então falta só esse aqui Não falta nada Então falta um pouco de vergonha na cara, né, gente Tô de uivis Ah, esse é aquele prédio que tinha as missãozinhas, né Nem cheguei a jogar essa porra Não sei nem no que você tá falando Sem combustível Mano, por aqui, hein Nossa, que que isso aqui agora Lá no estádio e comprar uma caixa Meu Deus, é o barulho dessa moto É insuportável Olha, X Games Olha lá, olha lá Movimentação Derrubado aquele, primeiro Guiado também Ah, é de cima, em cima, tá no alto Nossa, no hot dog, no hot dog Supresse, supresse que eu fujo O que é o hot dog? O hot dog Sem shield esse Um sem shield Mas dá pra chegar lá por dentro O de dentro, inclusive, eu peguei Só que o do hot dog que me fodeu ali Caixa de armamento aliada a caminho Você encheu de um Hum, tá aqui comigo Um tiro, um tiro, um pet dog O outro tá caído Falta o do hot dog Derrubado Tem auto-rest Auto-rest Finaliza, finaliza, finaliza Direitinho Devantou Não tem problema não O importante é que se foi A nossa caixa tá ali Vocês querem pegar ghost, prego, pinto Sei lá Tô sem placa Nossa, olha aí, caixa boa Caixa boa, caixa bonita, caixa gostosa Eu vou dropar um preguinho pra tu aqui Que eu vou jogar de preguinho Não, vou de make 10 mesmo Ih, ó, motinha, motinha Tô pegando a motinha Tamanho do bagulho da moto do radar Tamanho, motinha, motinha Foi Mais um, mais um lá na divisória Na divisória Fumaça neles Que Que tacou a fumaça Eu pensei que eu tava de stun Fugiu foda, hein Espero que subiu, cuidado Pô, ficou sem stun Nossos amigos dele ainda vão voltar Tá no teto? Aham Tem uns amigos dele também Eu vou ficar lendo a moita aqui esperando o teto Eu não tô jogando Achei ele aqui, ó Achei ele aqui, ó Derrubei esse? Foi Tem uns amigos dele que voltou agora Os amigos dele ainda tem ido na caixa Não quero que não Ele caiu e se matou, mano Eu não sei se Foi bait Os amigos devem ter ido pra longe Ter ido pra caixa Miraram em mim? Ah, então é isso aí Para do prédio alto, do prédio alto, guys Eu tô safe, mas precisa subir aqui pra me salvar Consegue? Matei um Consegue subir alguém? Consigo, consigo Ah, mandou um precision Acho que tinha mais um vindo aqui também É, é precision, precision Deixa eu ver se vai pegar Não pegou, não pegou Não pegou, não pegou Pegaram o caminhão aqui do lado Eu tô parado aqui no lugar porque eu tô safe Tem que deitar aqui pra conseguir me pegar Esse é o outro amigo dele ali Ah, esse passagem cheio da onde, filho? Deixa eu soltar Eu deitei o cara lá e joguei a restrike Pode ir, pode ir Deita, deita, vem deitando Tá tudo bem, tô contigo Deitei de novo Tô me rilando Tô me rilando Descendo o prédio Olodito Olodito Olha um gulagão vindo ali, ó Mano, nem... Só vazei Tem um maluco aqui, ó Tá rilando lá pra cima Vazei, cara Lá no prédio, lá no prédio Ai, já tomei deles ainda Eu deitei dois lá, mano Não adianta Ó, ó, ó Aqui, ó, aqui, ó Atacando... Tem outra caixa pack, se quiser usar, Adrian Não, eu também tô Então, tem outra Então, usa a sua e deixa a do Lips Ó, apareceu ali de novo Tem dois ali naquele telhado Nem de derrubar Tem dois, tem dois, tem dois Vambora Mirando em mim em algum lugar De lá mesmo, de lá mesmo Deitei um Deitei outro Ué Não tem o que fazer Não tem que pular de lá Só marca eles aqui Só gatear eles Lá no prédio alto lá, hein, guys Estou indo pro bombeiro, hein Mano, os dois estão caindo ainda Vamo lá, vamo lá O cara vai ter que ir lá eles agora Ele tá correndo agora neles Ele tá tomando lá do prédio, mano O prédio que pegou nós Tá pegando eles também O prédio finalizou O prédio finalizou Volta, volta, volta Eu vou pro bombeiro Vem pro bombeiro Vem pro bombeiro Deitei de novo no prédio lá No prédio grande Eu tô com 13 lá no prédio Não tem strike, né Não Eu tô com 17k Não tem loja Não é possível Esse cara tem placa ainda, VV Tá bom, tinips Uhum Laranja Deve tá ali na cidade Ou ali na... Aqui, eu sei lá É, aqui mesmo Ali na... Na cidadezinha de lado Dá uma cober pra mim Pra atravessar Aí, eu tô tomando de lá Nossa, mano Olha a minha vida Tomei duas balas em cada de lá, mano Eu não vou conseguir atravessar Nossa, hein Calma aí, Delizy Calma aí Deitei de novo Vem, vem, vem Tomei de novo Vem, vem, vem Vem rápido Vem rápido Atrás de vocês Atrás do bombeiro, mano Caiu atrás de vocês Chegou o caminhão Eles vão entrar aí Costas, costas, costas. Bangou, me bangou, tô de costas. Fudeu, morri. Deitei um, deitei um. Olha essa bang, velho. Ah, tinha um em cima, guys. Em cima de 12. Aqui. Aqui. Bateu o cara na porrada. Mano, eu tô meio mentindo a parada. Um cara nada a ver. Um cara lá fora, ele tá indo em cima de vocês. Eu tomo stun. Me dá vontade de dar o CF4 nesse jogo, velho. Dá vontade de desinstalar, não dá? O cara tá com bounty, mano. Os caras vão comer tua bunda aí. Deitado. Tava atirando em você. Eu deitei. São os mesmos caras que já tava ali em cima, mano. Que a gente matou naquela hora. Voltaram do gulag e caiu lá de novo. Ai, ai. Tem mais perto de você. Eles jogam aberto esses caras, hein, Lips. Tem cá, Lips? Não, só vi que eles... Não, eles tão de gauche, eles tão de gauche. O cara que tua bounty tá vermelha, mano. Só esconde que eu vou abrir pro outro lado. Cuidado em cima de você, Idris. Tá o placar aí que os caras estavam escondidos da outra vez. Ai, tá no meio, lá no meio. Lá no meio do campo, Lips. Olha. Tava no caminhão ali. Tava aqui, ó. Tô railando, Lips. É uma merda, Lips. É uma merda, é uma merda. O gás, o gás, Lips. Você precisa da surpresa pro Driss ali. Atrás do banheiro. Banheiro, banheiro, Lips. Banheiro, Lips. Banheiro, Lips. Banheiro, Lips. Tá no ping, no ping. Tá no ping. Pula lá, 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 lá. Eu demorei muito pra ver. Tem mais um, mano. Tem mais um do Rambo ainda. O que é isso? Nossa, os dois aí. Tem mais um, mais um aí? Boa. Boa, Felipes, caralho. É alto o resto do Rambo. É alto o resto do Rambo. Ati, é isso aí. Notou. Tem dinheiro pra levantar os dois nessa loja aí, mano. O cara mais rico de Verdansk comprou o Dodge. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, ele. Nossa, aí é onde a gente vai cair agora pegar a loot? Uo, eu acho que tem grana pra comprofacar. Acho que tem. Não, tem. Tem grana pra comprofacar. Caralho, o meu matemático favorito. Ainda bem que como é bom ter alguém de exatas, né, mano. Independente de mim e do Driss, filha, a gente vai juntar dinheiro ainda. Por mim, não tinha nem pra placa. Tem grana pra vocês aí? Tem plaquinha, Felipinho? Senão eu não sei se ia pedir muito Uma pra cada um, uma pra cada um tá bom Topei três ele Uma pra cada um tá bom Deixei uma mais aqui pra você, Driss, porque eu sou humilde nesse nível O Livre se pegou de volta, olha que cuzão Que cuzão, não peguei não Olha que cuzão, olha que desgraçado Vamos embora daqui, pelo amor de Deus Vamos pra algum lugar de ir pra lutear, velho Vamos pra fazenda, velho Ih, aqui, aqui, na esquerdinha, tem C4 não, né? Errou Desci Meu jogo lagou Tem mais um aqui, comei Ah, tem autorreza, autorreza aqui, autorreza esse filha da puta Autorreza aqui, boa Matou o outro longe? Cadê o outro? O outro deitei, o outro deitei, ó Ai, que susto, gente E ele tinha C4, né, mano? Ele errou mesmo Ele achou que a gente ia pra direita por causa da rua Tem mais uma blindadezinha, se alguém quiser Eu tô full, tô com oito Mano, mas o que eles que estão fazendo aqui também? Atrás de umas pedras, mano Olha, o jogador de Warzone Mano, eu vou te contar uma coisa, velho Ele é uma figura ímpar na comunidade gamer, né, mano? Os cara aceita morrer pra... Os cara aceita morrer pra escopeta quebrada, arma de prego e se esconde num aberto É diferenciado A arma de prego é muito afino da picada, né? Olha, 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 olha Os amigos tão aqui, os amigos tão aqui Tão em cima, tão em cima, tão em cima Foi, 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 foi É isso, caralho No gás ainda Tamo no gás, tamo no gás Esqueci essa porra Tem no gás um cara aqui Aqui, ó Não caiu fedendo, tem mais? Foi Boa, cram Boa, cara Caralho, despeitinho, velho Casala, eba, eba Pelo que a janelinha aí, rapaziada Que a janelinha aqui estão aqui Acho que na janelinha tem, se pô Nossa, eu queria, hein Não vou mentir pra você Mas eu queria essa caixota Preciso montar as caras de red alert, mano Tô com ghost, ghost não tá adiantando de nada Mas a letter vermelha também, não Os caras tão tudo usando o cold blood aí Vocês só marcam o laguinho É, mas é quando os caras tão sem o loadout, né Cara de loadout Não, tá durando até o final da partida o negócio Não, não, mas aí quando você pega ele você fica coisa Na igreja, na igreja, sniper Ai Que que é igreja? What? Desde quando eu me entrei Tá deitado, tá deitado Tá deitado Na esquerda nossa, na esquerda nossa Levantaram já Levantou, levantou Não sei Cancionei, cancionei É na minha esquerda Tem bastante gente aí, eu contei uns oito Nossa, tem muitos Meu amigo, meu amigo Consegue fugir? Fugir já, fugir, fugir, fugir Tá os três lá parado, mirado, mano Ih, eles pegaram coroa Só pingar Tão tentando stunar de qualquer jeito E aí, peguei a coroinha De onde é, Elipse? Consegue pingar? Não sei Não sei Tá atrás da caixa Quebrei o shield Tá correndo com o de vida Tá correndo fogo, um derrubado Outro derrubado Foda-se, eu vou ficar parado aqui esperando vocês Cuidado com os caras daqui só e é nóis Tem um atrás dessa casinha aqui, Felipe Reposicionando Cadê, Elipse? Cadê, 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 cadê Foi Os três da igreja estão aqui Os caras são meio ruins Mas eles estão aqui ainda Atrás onde, Elipse? Escola direção 1 Atrás é muito silêncio Tá girando Tá indo Pra lá, só pra frente É buceta Não vejo, Felipe Não sei aonde Mas foi pra ali Tipo, pra lá Ele tá de R Alerta vermelha Ele sabia que eu mirei nele Tá exatamente no ping Atrás daquela pedra Tomou Tá atrás da pedra ainda, mano Correu Correu pra esquerda Vai pegar o caminhão Pegou o caminhão Cuidado, hein E o da igreja? Nossa, mano Os caras da igreja estão aqui Eu tô no cantinho escondido Os caras vão reunir aqui Eu tô chegando Eles não sabem onde eu tô Eu tô full furtivo Mano, eles estão os três Na andar de cima mirados Eles não vai Me bangaram, me bangaram Tão vindo Tão vindo Tão vindo não Tão vindo não Tão vindo não Tão vindo não Tão camperando Numa igreja de stun, velho Que pecado, mano Um deitado Vai, 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 vai Tem um deitado Tá levantando o cara Não dá, não dá Tem um cara lá no fundinho Levantou, levantou, levantou O cara aqui nessa casa Na verde No pingue verde Não tem o que fazer Mano, não é possível Tem que ter outra entrada Nessa igreja, velho Nossa, tem outra entrada E tem dois mirados Na outra entrada Já era, fudeu Mano Mano, eu tô só Mas tem uma janela aqui Nessa caralha Dessa igreja Além de tudo Essa bosta Ai, meu herói Eu vou cair no teto Dessa igreja, mano Ah, tomei outro squad Olha esses caras Jogando esse jogo, velho Nossa, puta Tá um soco Nesse monitor, mano Olha esse Tem um cara pra trás Ele vai vir pra essa casa Meu Deus, mano Ah, também de outro squad O cara tá de frente com você, Felipe Parece que tá jogando num joystick De jogo de luta Tá, tá nessa outra casinha Aqui do lado Mano, olha... Mano, eu queria atacar fogo nessa igreja Que bando de arrombado, velho Nossa, que raiva, mano Deixa eu fechar a portinha de baixo Olha, eles tão lá ainda Eles tão lá, Felipe Na porra da igreja Nossa, vocês vão ter que sair Seus cornóveis Fechou pra vocês Não, mas, mano Ignora esses caras Foda-se Tem um squad na esquerda deles Ó, presta atenção É que tem cara no caminho, cara, mãe Tem um cara na esquerda dele Tem cara no pinga azul Ó, ele tá na direita Bora, Lips Vamos abrir nele Full direita, vai Não, gente Nossa Acabou de agulhação Os caras não me escutam, velho Eu falei que tinha outro squad abrindo em vocês O que que chama gula que pode ser ruim, mano? O que além da gula vai fazer Se eu comprar bagulho vencido, né? Mano, vou te falar Que eu não sei qual que é Que eu falei Mas, mano, foda-se Que era muito bom Ó, às vezes no almoço Eu deixava de comer, tipo, comida nos restaurantes e tal, mesmo Pra ir lá, pegar um bolo Comer um bolo inteiro sozinho, mano Era mó barato Era mó bom Nossa, nugget era muito barato Aqueles chiquinitos lá Nossa, chiquinitos É tão bom, né, mano? Bagulho que eu comia muito Ai, ai Tudo bem De faculdade, né? Porque tinha no bandejão lá Aqueles steaks de frango Chinelão, mano É, chinelão Chinelão Eu comprei um só gula também, chinelão Era, tipo, 20 centavos um chinelão Nossa, eu rasgava no bandejão também Como você chamar o chinelão aí, Pati? Tipo, eu sei que vocês estão falando que é aquele frangão É a milanesa, né? É um nugget Não, é um nugget gigante É um nugget gigante, meu Mas não, mano Não chamar chinelão É realmente igual o nugget É o frango feito com um pé de galinha Não, isso eu não come, não Eita, quase grana pra caixa Na real tem grana pra caixa Tem grana pra caixa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ficar sem arma de prego, não Opa, tem cara aqui Comigo Parou de porta É eu, porra Você é burro Tá o dinheiro aí Ai, não dá ainda O André que tem um resto Tem aqui, ó O André que tem um O dinheiro tá ali O dinheiro tá... Ah, eu não comprei placa Compre um... Compre um plaquinho aí pra mim, humilde Vamos na casada? Let's go E a tua mãe, hein? É casada? Então, mas não é o steak, guys Nossa, derrubei um, derrubei um Esse Tappingar eu derrubei Que chulapada, hein Foi, mano Acho que foi varado nessa pedra Eu nem sabia que essa pedra varava Lançando termita Tá certo, tem a termita e alguém Ó, na esquerdinha Derrubado um Tô na merda Falta um, guys Ou eles se levantaram lá Mas eu acho que falta um só E um pra frente aqui, não? Foi A... A caçada, pelo menos Não sei se tem mais gente Mano, eu tô usando essa porra desse arco Eu acertei de at-impact no cara E não... Não quebrou o shield Boa ideia de arma Na loja Tinha um cara na loja ali E dois na frente Aí, abriu Estonado Cadê? Ué Sei lá, tava estonado Ué Ué Que isso, velho? O cara não apareceu Derrubei um ali Ainda acertei o carro ainda Um deles ficou pra trás Um deles ficou pra trás Ficou todos aqui Mano, os caras foram embora e largaram o amigo mesmo Foda Desceu, desceu do carro Desceu do carro Explodiu o carro Mano, os caras meteram fugaço no amigo deles, velho Que loucura Ele morreu ou não, né? Ou do carro Que estourou Não, do carro ele desceu Nossa, eu beitei um cara ali e ele conseguiu sair ainda What the fuck Era uma Rose? Porque eu vi uma Rose levantando ali Mas... Não, era um outro maluco ali Tipo... O cara conseguiu sair, mano Tá por aqui Tá por aqui, tá por aqui Felipe, ó Tem cara que eu meio aqui na caixa na frente Tô indo com você Segura aí São três... São três bagulhos Lips, tá sozinho Lips É paraquedas, Drills É paraquedas ali, ó Acabou de cair aqui, ó Tem dois aqui atrás do muro já Sem shield esse Ele tá sem shield Tem mais um com ele Mais um do lado dele Soltaram o Evie Tem mais o Evie não, né? Não Acho que eles vão pelo meio, mano Opa, tá aqui, mirada Onde? Tava aqui, esse Tava no mesmo lugar Mesmo lugar Os mãos se moveram Agora tá lá no fundo, mano Tá lá no fundo Sem shield esse que tá pingado Derrubei, derrubei o que tá lá no fundo Boa Finalizei esse Sem shield, né? É, o que tava lá no fundo O Ghost que tava lá no fundo Mas você quebrou o shield dele? Não, eu matei ele Eu matei Não, mas você quebrou o shield Sim, sim, sim Quebrou, quebrou o shield Não, tem outro aqui Tem outro aqui no meu ping Tá Pra esquerda aqui, ó Aqui, eu tinha quebrado o shield desse aqui Tô pegando o radar Tô pegando o radar Tô querendo na garagem da direita Boa Ah, é mais sniper Mirando a gente, mirando a gente Sniper Quebrei o shield de um deles O outro, o shield do outro Isso aí tá sem... Os dois, ó Derrubado, derrubado A mina Derrubou de azul Derrubou de azul A mina, a mina O cara não, derrubou a mina Era a camiseta branca Ela tava Tem um cara aqui nesse negativo Sem shield, mano Bombeiro, bombeiro Mirando em mim Bombeiro, bombeiro Não abre o bombeiro Tô aqui em cima Derrubou o bombeiro Esse que tá no aberto aí É o que tá deitado, né? Não, tá correndo lá Olha, ó Levantou Tá sem shield de novo Tudo ping Calma, petefiz Eu abri o bombeiro Tô olhando pra vocês aqui, ó É, o bombeiro eu deitei Eu, bombeiro eu deitei Correu de novo sem shield, mano Tô olhando a torre aqui do bombeiro Não tô vendo nada Safe? São dois, petef São dois Caguei, caguei no fogo aqui, mano Safe é a primeira, velho É a primeira safe É a primeira safe Vai, 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 vai Espera, 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 espera Deitou pra Tiff Finalizei Dei mole Você tá na vida desse cara, velho Pegou outro, Felipe? Não Tem mais um, tem mais um Ah, não, foi embora do carro, né? Ele foi embora com o carro Eu só tava na vida mesmo Vou na caixa, hein, guys Vocês conseguem ir lá? Tão atirando na direção daqui Tem uns caras atirando de longe Parece que do prédio lá do Torres de Jêmeas aqui Eu não tenho munição Tem munição de fusão 30, velho Eu vou arriscar Tem duas caixas aqui Tem a nossa mais uma Nada No radar não tem nada Opa, estão aí se naipando eu de algum lugar Caiu um cara em cima do do Guapão Aqui, ó, mano Tá aqui em cima É, ele tá entrando na caixa dele também Derrubei ele, derrubei ele Tá derrubado ali em cima Tem exatamente com você, Patifera É esse? Aqui, ó Em cima aqui, ó Nos... Nos... Opa, tem um colado em mim Tô ouvindo o passo É, tem um colado em você Pegando o passo, não Esse aqui tá vivo ainda Se mexendo muito rápido Não, ele não tá... Ele tá em cima, mano É o que eu deitei, é o que eu deitei lá Reviveram na loja? O que eu deitei morreu O que eu deitei morreu Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás Pegou o kai e tá indo embora de... Ah, é na próxima o galpão Galpão da frente, galpão da frente Ah, legal Nem sabia que dava pra cair aqui Ó o gás, gás Tô de Dead Silence aqui embaixo Lib, tem placa pra dropar aí pra mim? Quer coisa? Não, tô de Dead Silence Tem, tem, tem Tem placa pra mim, não Tô de Dead Silence Drop aí, doinha Drop aí, doinha Drop aí, doinha Doinha Caralho, o mapa tem uns lugares que mudou muito, né, mano? Ó o cara aqui Ó o voo marcado Boa Pode Boa aí, só porque eu quero as placas dele Alto calibre aqui Caixa de placa aqui, mano Eu tô levando uma de munição Eu vou levar de placa aqui Essa furadeira vai acabar muito rápido AAAAAAAI Vambora Tá indo Não troca Só se for muito necessário Pararam Desceram Fodeu Quebrei o shield de um Quebrei o shield desse da direita O da esquerda também Eu quebrei o shield Nem pegaram, gás Ele vai tentar se atropelar Sobe no caminhão Não, se o cara tá dando caminhão Eu morro, você encostar nele, pô Fogo iminente dele Segura 10 segundos Sim Ele fez isso também É, ligeiro Se o cara tá com outra pessoa Só de se encostar, você já morre Pô, nem do outro lado do mapa Ele tá em cima do prédio grande, mano Só tá ficando ali Eu tô vendo Ó, ele caindo aqui, ó E ele pegou coisa em mim Me fude Onde que ele tá? Você vai pingar? Não sei Ah, não Tá no lip, tá caçado Tá aqui, ó Tem aqui, ó Tem aqui, ó Pulou Na hora que eu cheguei Ele pulou Ah, ele tá aqui Ó, ele cai Ó o cara aqui, ó Inimigo marcado Opa, tô levando Só 10, pô Vamos pela esquerda aqui Tem arma aqui, ó Tem que rodar o time Informado Onde tá o cara? Que isso? É, pode dar um beijo Ele que eu perdi, não é esse? Não, né? Não, não Eu tô meio de cima do prédio, ó Acho que, Pachfin Tá Ó, aqui mesmo Em cima do prédio Em cima da gente Cuidado, cuidado Tá, tô sempre lá Tá, tô sempre lá Tá, tô sempre lá Tem alguém que eu digo lag Tá em cima da gente O loadage do cara tinha a bolsinha Acabado de ver o cara lá A gente tá num lugar meio bundo, hein, mano Tá, vamos na moralzinha A gente pega esses caras extraídos, hein Ó, tem cara aqui na delega Se pá, ele tá marcando a escadinha aqui, mano Então nem vamos gastar tempo com ele, não Dá pra comprar Dá pra levantar o Felipe E pegar uma caixa pra nós Segura, eu vou levantar o Felipe Segura que eu vou levantar o Felipe Eita, lá em... Eita, eita, eita Tá pingado, tá pingado, tá pingado Na rua Nossa, onde esse lixo tá, velho Tá toando? Não, ele tá dentro da salinha, mano Atrás de uma mesa pararam com... Com a 12, no mínimo Olha os caras atravessando na frente Atravessaram aí O gás, o gás deles O gás, o gás, o gás Tô atravessando ali, ó Ah, tu comprou o Lips Comprei Eu não colo aqui Não, vamos pela direita Não atravessa não Vai pela direita, vai pela direita Mas a direita tem que atravessar também Pegue uma cara A direita toda aberta Pegue... Não sei o que fazer Não sei o que fazer A gente tá na bosta Pra atravessar, né Se alguém olhar pra cá Também fudeu Ah, já olhou Já olhou Já olhou Já olhou Já olhou Quer tentar meter o pé Entrando nesse carro aqui Nossa, fui snipadaço Vai embora, vai embora Vai embora, dá de lá Ele mandou o Precígio Não vem Não vem Não vem Nossa, só tem dois Snipers Esquece Não sei, você estava mirando em mim Mandou o Precígio Mandou tudo Eu tô aqui já Já olhei pra Tiff Foi cluster em mim Tiff, marca uma loja Marca uma loja Tem cara perto de mim Tem cara perto de mim É... A mais perto... Tem essa aqui Ah, não tá pingando Não tá pingando Apende vocês aí Olha, agora pingou Os caras chegando em você Pelas costas Cuidado Eu vi, eu vi Estão atingindo em mim Não é ruim Fraco Nossa, pelo amor de Deus Lips, aonde? Vou soltar aqui embaixo Estão vindo, estão vindo a gente Lips, estão vindo a gente Estão vindo a gente Estão subindo por fora aí, mano Ele vai chegar em cima por fora Pela escadinha Peguei um Tem um de gosto por aqui Porque eu já vi ele ali Não marcou no radar Estava por aqui Está por aqui fora Nossa senhora Que isso, mano O moleque nem abriu a mira Está ali, ó Está sem shield Derrubado Tem um embaixo de você, Batchfim É esse mesmo Que ele derrubou Não é? Não, não, tem mais Tem mais Porque esse aqui não caiu fedendo, não Vamos para a direitinha da loja, tá? Tem uma casinha ali Para a direita da loja Ele está lá atrás Abre o play more Tu colocou o play more? Eu, eu Ah, ele pegou o caminhão Caminhão, vambora Eu vou na loja levantar o Felipe Tem um Vant Vant no chão, Vant no chão Peguei, vou soltar Mandem um recon na minha posição Vant entrando na O Meu Deus, mano Achei uma Grau e uma Car Aviso, Vant sem combustível RPB para reabastecer Caixa de armamento aliada à caminhão Vai só não, cara Tem cara aqui comigo, mano Segura um pouquinho Estou chegando Vou por cima do prédio aqui, Driz De onde, de onde? Está em cima de mim Comigo Estou tentando Está chegando em mim agora Foda, eu estou tomando sniper de outro Estou tomando sniper de um cara Nada a ver, mano Está aqui comigo Corre, corre, corre Corre, estou rilando, mano O que eu deitei, eu finalizei Tá, deixei um na merda ali Tem mais um Tem em cima do telhado E tem lá no fundo de longe Deitei, deitei O do telhado, você deitou? Eu deitei Finalizei esse Tem um cara atirando lá Do outro prédio Oh, aquela assault do fire rate Muito alto Eu peguei uma no chão Sem bala E ela está boa ainda, velho Ah, nem foda F*** É, f*** Tchau quieto, tchau quieto Tchau quieto, tchau quieto Ó, sniper, sniper Ah, me snipou, me snipou Na direita Limpe, 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 limpe Me salva, me salva, me salva Me salva, me salva, me salva Tô safe, rap, rap, rap Já rilei Aquele cara do galpão não tomou tiro, hein, mano Ele teve que vazar de lá Tá Ele tomou tiro de trás dele lá Da montanha A gente está safe ainda, mano Ele não tem que a gente mexer, não Eu também não estou pensando em não mexer muito, não Foda aqui que tem uns raregrounds que pega nós, né Ah, o sniper ainda está lá, velho Quebrei o chinho dele, deitei ele Tá muito na merda Tem alguém comigo, tem alguém comigo Tô junto com você aqui A gente tá por cima também, é O cara, eu acho que é em cima da ponte, não é? Eu tô ouvindo o passo, mano Ah, mataram, mataram, mataram Tem mais um Ó aqui, ó, colando aqui, ó No pingue amarelo Tá colando em você, tá indo em você, Drizzy Me insunou, me insunou, me insunou Vai, vai me ruxar Não vai não, vai não Tá derrubado um Sem chinho de fuga aí Não caiu, não caiu direto, não Tá aqui, ó, tá aqui ainda Derrubei, já finalizei Tem mais um, tem mais um Tem mais um com ele Nossa senhora, o carro, o carro, o carro Meu Deus, velho Tá aqui, caralho Não, tá, Felipe, pera Dropei Nem fudendo Nem fudendo Ele acelerou o carro e droppou O carro me atropelou Bora lá, gente levantou o Lips Compre o Lips Mano, tinha um squad aí no 60, hein Que matou, que atinhou no cara do garrupão Tá, é, a gente vai ter que correr no aberto Agora isso que é uma bosta Quer abrir full pra esquerda? Mano, quer abrir full pra esquerda? Então, vai fechar em cima Mas a esquerda não aberto, mano Não tem como abrir full pra esquerda É melhor abrir pra direita Mas eu abriria por fora da safe Mas a esquerda não tem cover nenhum, mano Tem o morro ali, ó, o negativo A gente sobe o morro no negativo Então, mas é dali que eles estão É dali que é tirar no carro do galpão, sim Eu acho que os caras vão estar aqui por cima Mano, aqui a gente tá não tá ruim, não Se bem que tem quatro squad ainda, vendo Vamos ficar aqui, vamos ver se a gente pode pegar ele Ó, pegou no radar a nossa direita, mano Na direção da caixa, aqui, ó Nossa, ele tá sem shield Tá na bosta Em cima do morro, em cima do morro mesmo Em cima do morro Ó, tá aqui sem shield Dois sem shield no pinga azul Em cima do morro, guys Em cima do morro, guys Eu abusei da posição aqui Onde você falou, Drizzy? Não, tô preso Não, né? Ah, me deitou Ele tá sem shield, Lips Consegui? Dá pra me levantar aqui, ó, pediu? Ajuda, ajuda, Drizzy Ah, consegui, consegui me jogar Consegui, Lips Não é assim Tem que levantar e vir de mim Não vai dar não, vou morrer, guys Ah, o time morreu Nossa, eu só fiz burrice essa jogada, mano Ah, os caras tão no meio da moita ali Mano, foda Tem cara na esquerda e na direita de vocês, hein, mano Deitei, foi Foi, foi Agora da esquerda Cara, mano, os caras vão tá dentro da moita, velho Tão tretando, aproveita Qual a um no morro? Tem uma subidinha aqui, ó É dessa moita na esquerda de vocês aí que eles matam Calma Calma, calma Entreguei nessa aqui, guys Entreguei, entreguei Meu time poderia ganhar se não fosse eu Calma aí, são dois, são dois, são dois Um zoado sem shield Um em cima do Lips, tá muito na merda, Drizzy Muito na merda Tá sem shield Boa Tá lá pela esquerda, Drizzy Lá do outro lado dessa estrada de terra Estrada de terra, ele tá mirando em você Ele sabe que você tá aí Tá no gás agora Tá indo pelo gás, tá indo pelo gás Tá agachadinho em cima da C Boa É isso Meu herói, velho Uma pregada Só pregada de violeta, velho 19 kills com prego Tá indo by broth3rmax